Porra, caralho, que é DJ FB? Que errou da putarinha, né? Anota esse nome aí, segura Porra, solta a putarinha nessa porra Porra, solta a putarinha nessa porra Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando no FB, malvadão Passa a xota, passa o ru, passa a xota, passa o ru Passa a xota, passa, tu vai jogando xerecão Vai passar sarrando no FB, malvadão Vai passar sarrando no FB, malvadão Ô mulher, sei que tá safada E tá com tesão, novinha, sei que tá gritindo E tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta bebeca no chão Vai, vai, vai menina Quebra por cima Vai, vai, vai menina Quebra por cima Vem por cima Ela bate na pica por cima Ela bate na pica por baixo Ela bate na pica de lado Ela bate na pica de quatro Ela fazendo o movimento te deixa apaixonada O movimento que ela faz deixa os amigos taratão Tá de lançar de balinha De uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão E o movimento que ela faz Vai jogando a xota no meu fão Arranhando a tchaca no meu iota FB de Niteróide da Copão Júlio Tchani, tu fica toda tenebrosa, gostão sã Vai jogando a xota no meu fão Arranhando a tchaca no meu iota FB de Niteróide da Copão Júlio Tchani, tu fica toda tenebrosa, gostão sã Tenebrosa é, quero ver pegar 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 Escurre, esboa, faz, te pega Escurre, esboa, faz, te pega Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, aponta ela, chama ela Tira da mente esse seu pensamento Fica tranquila, vai viver meu bem Tudo na vida que você passou Nunca desejo isso pra ninguém Curtição você sabe que tem A vida lá fora já tá te esperando Se destranca desse quarto é o frio Já mais amiga e já chega causando Então posso te dar meu conselho? Não custa nada, eu quero que tu tenta Experimenta, experimenta Esquece o tal do seu ex Tu vem pro baile e senta, bebê Experimenta, experimenta Esquece o tal do seu ex Tu vem pro baile e senta, bebê DJ FB Toca aqui, ela DJ FB Toca, toca aqui, ela DJ FB Toca aqui, ela DJ FB Toca, toca aqui, ela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Ela tá rebolando com a bunda no pau Ela tá rebolando com a bunda no pau Ela tá rebolando com a bunda no pau Ela viu o FB e rebola, ela viu o FB e rebola Ela tá toda gostosa, ela tá maravilhosa Ela senta na piroca, ela senta na piroca Ela viu o FB e rebola, ela viu o FB e rebola As de quarto rebando, joga a bunda na pira Oi novinho, então vem sentando e vem rebolando DJ FB que tá tocando e elas tão gostando Oi novinho, então vem sentando e vem rebolando DJ FB que tá tocando e elas tão gostando Tu gosta, também gosta Quando eu fico de quatro e tu, de quatro e tu, de quatro e tu e o rato pra piroca Ei lidera, esse cara é joado, só pega as melhora e cê rote faz ali Ei lidera, esse cara é joado, só pega as melhora e cê rote faz ali O DJ FB, só pega empinadinho O DJ FB, só pega empinadinho Você vai empinar e depois vai sentar Você quer quicar ou você quer rebolar? Você quer quicar ou você quer rebolar? Empina, 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 então vai joga sem parar Tu vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça A gente se esfregar, ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar, só desce mais uísque que hoje essa piranha é minha Vai, 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 puta, vai gostosa Vai, não pode lisa, vai Vai, puta, vai gostosa Vai, não pode lisa Vai, puta, vai gostosa Vai, não pode lisa, vai Vai, puta, vai gostosa FD vai gostar Ela fica de quatro depois bem por cima Jogando a xerec e encaixa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Ela fica de quatro depois bem por cima Jogando a xerec e encaixa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa E E E E E Bá Quando mulher Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e deixam mais amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, que que essa bunda não tem? Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão Desce até o chão, desce até o chão Desce dando bala, vem jogando pus em mão Desce até o chão, desce dando bala, vem jogando pus em mão No chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer, não tem disposição Vai de 4, de 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Ô mulher, sei que tá safada E tá com tesão, novinha, sei que tá cretina E tá com tesão E pra não dar caô 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 Rasta pepeca no chão Rala, 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 rala Pé peca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Pra cima de mim Vem jogando assim Pra cima de mim Ô mule, mule, sei que tá safada E tá com tesão Ô mule, sei que tá safada E tá com tesão E tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô, rasta a pepeca no chão